Pelo menos de novo... Prova de novo, não é? Não há nada de novo. O que você tem, então? É bom dizer, mas o que você tem, nós diríamos! Eu vou te vergonha do problema! Eu não vou te vergonha do problema! Não vou te vergonha do problema! Eu só vou te vergonha do problema, não vou te vergonha. Eu não vou te vergonha, então eu vou te vergonha do problema! Tchau, tchau.